99,11,14,43, ninguém entende o brasileiro, vem, não adianta chamar a NASA aqui não. Oi, boa tarde, Nicomédias. Ó, aparece num circo, onde é isso aí? Oi, boa tarde, Nicomédias, sou Isadora do bairro Morado do Vale, amo seu programa, mando um abraço para minha irmã Débora, hoje ela está fazendo seis aninhos. Ó, que legal, onde é que é essa festança aí, hein? Onde é isso aí, Lamonir? Parece numa tenda de circo, parece, né? É, um beijo pra Débora, está fazendo seis aninhos. A Isadora que assinou lá, próxima. Ó, um pastelzinho com café vai também. Boa tarde, Nicomédias, manda um abraço para minha filha Mareça. Nós não perdemos nenhum dia o seu programa, a parte que mais gostamos é a... pastel, a dancinha. A dancinha, eu gosto mais da parte do pastel com café. É, a dancinha, sexta-feira tem, eu vou dançar, Daiane, sexta-feira. Nicomédias, boa tarde, quem é essa aí? Oi, eu sou a Lúcia de Patinga, eu e minha netinha, Aksa, o nome dela. Estamos ligadas em você, ela te manda um beijo. Ô, Aksa! Está parecendo artista ali, aquelas artistas internacionais, não está? É chique toda o zoião dela lá. A vovó pira, né, vovó Áurea? Próxima. Rapaz, nós estamos indo embora aqui. Boa tarde, Nico. Aqui é o Juliano Mohamed, do Vila Mariana, divisa com São Geraldo. Bora almoçar? É, o Marmitex está lá, torando na alta. E eu aqui, com o estômago lá nas costas. Obrigado, de nada. Uma hora a gente se esbarra aí, Juliano, com certeza. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Cleide de Teó, no Joaquim Pedrosa. Eu e minha mãe, Vilma, adoramos seu programa e sua equipe, pois vocês são mil. Joaquim Pedrosa, Teó Flotone, povo apaixonado com o Balanjeral. Obrigado, viu, Teó Flotone. Próxima. Alô, Nico. Te agradeço pelo alô. Alô, Nico. Te agradeço pelo alô. Que você mandou pra mim e pra minha esposa, Marta. Não perca o programa seu. Sou o de Teó Flotone. O que que houve aí, diretor? Que taria doida é essa aí? É o Milton. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Seu programa é top. Manda um abraço pros meus irmãos. Edson, Edilson e Isaías. E também para as minhas filhas, Eduarda e Daiza. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém. Abraços, Nico. Edna Fernandes. Um beijo pra você, Edna. Oi, Edna. Onde é que você tá, hein? Qual bairro, qual cidade? Você não falou. Olá. Boa tarde. Sou Lídia, aqui do bairro São Pedro. Assistimos o BG e somos fãs de carteirinha. Grande beijo a todos. Nico. Oi. Oi. E eu mando um beijo especial pra minha mãe. Ela se chama Dona Vilma. Lídia, Dona Vilma. Um beijo pra vocês, pra toda a família querida aí no São Pedro. Vamos tomar um café e uma hora. Eu passei todo dia, ué. Opa. Que estilão. Que estilo é esse, hein? Boa tarde, Nico. Sou o Tiago de Teó. Eu e meu filho Ryan estamos ligados no Balanço Geral. Rapaz, o Ryan é... Ele é internacional. Olha. Todo, todo o trabalho. A pegada dele é de jogador caríssimo. Hã? Olha o olhar dele, rapaz. Quem é David Beckham? Hã? Quem? Esse Ryan é um dos meninos mais bonitos que apareceram aqui, hein? Depois do Henrique, né? É. Ninguém é mais bonito que o Henrique, não? Cê é doido? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Aqui é a Andréa de Patinga. Oi, Andréa. Gostaria que você mandasse um abraço para o Luiz Otávio e para a minha filha Sara. Estamos ligadinhas no seu programa. Não perdemos um programa seu. Sua equipe é show. A equipe é boa mesmo. Viu, Lamoneiro? Você está no meio da equipe. Viu, meu filho? Graças a Deus, né? Oi, Nico. Tudo bem? Gostaria que você mandasse um feliz aniversário para a minha mãe. Amo vocês. Você anota mil. Sou o de Giro Caldas, Vera Lúcia e a mamãe. Falou o nome da mamãe, não, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Rosana do bairro Figueira. Manda um alô para nós aqui. Abraços. Figueira. Estamos juntos, Figueira. A derradeira aí. Vai, meu diretor. Boa tarde, Nicomédias. A todos que assistem o Balanço Geral. Ontem, minhas sobrinhas Mariana, Sofia e Antonella deslocaram de Patiga para a Arena Jacaré para torcer para o Cuiabá e o tio Alain Emperiú. Olha só a empolgação da Antonella. Aproveitar e parabenizar a Mariana pelo aniversário dela, que é hoje. É a família do Alain Emperiú. Fala para o Alain Emperiú para ele mandar, viu? Ó, nem deixou nem o nome da menina, rapaz. Pô, não. É o Osto que mandou, né? Ah, é o Osto. Ô, Osto. Pede o Alain Emperiú para mandar a camisa para mim lá. Gostei da camisa do Cuiabá. Dourado.